Ela já está lá, Mari Verdam, e quantas mulheres bonitas neste mês de março. Bom dia! Conta pra gente em qual dos postos da rede Sete Mares você está, Mari. Bom dia! Olha, Israel, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência do TVC Agora. Sexta-feira, meu amigo, um mês novo, 1º de março, e olha, uma data muito especial, tanto para o mês das mulheres, tanto pra mim também que faço aniversário neste mês, mas olha só, este mês é especial pra rede de postos Sete Mares, que completa, Israel, 21 anos de história, de atendimento ao cliente, de combustível de qualidade, e como você bem disse, né, estou aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas, Paula está aqui do meu lado, a Cris está aqui também, a Gra, pra gente falar do quê? De 21 anos de história. Mas olha, antes de começar a falar, eu quero falar pra vocês que na rede social do posto Sete Mares, aqui da rede de postos Sete Mares, tá rolando um sorteio. Como que vai ser? Geralmente a gente sempre fala que é pelo WhatsApp, né, a gente passa um número de WhatsApp, mas hoje vai ser pelo Instagram da rede de postos Sete Mares, que a Cris já vai falar aqui pra gente, vocês vão lá, tem uma foto minha, da família Vissoto, né, que são os proprietários aqui da rede, então você vai curtir e comentar, hashtag, eu quero essa gasosa, exatamente, são 20 litros de gasolina que você vai correr lá agora. Eu já vou te mandar a foto aí também, pra você colocar durante o programa, pro pessoal não perder essa oportunidade de levar 20 litros de gasolina pra casa. Então, olha, Cris, seja bem-vinda mais uma vez. Hoje não estamos lá no estúdio, mas estamos aqui nessa festa linda do posto Sete Mares. E olha, eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui com vocês hoje, representando os quatro postos, né, e que você fala pro pessoal também, a rede social, pra eles participarem desse sorteio. Oi, gente, bom dia, o prazer é todo nosso ter vocês aqui da TVC. Hoje você está na nossa casa, né, gente, eu sempre estou aí na casa deles, né, falando com vocês, hoje ela está aqui. E eu também quero convidar todos vocês que estão nos assistindo a estar aqui conosco. Um lindo café da manhã, né, Mário? 21 anos, é muita festa pra comemorar ainda. Estamos aqui por um período longo esperando por vocês. Olha aí, hoje nós estamos aqui no posto Atlantique, tá bom? O primeiro posto dessa história linda, que você vai conhecer também daqui a pouco no A Casa É Sua. Eu bati um papo com essa família maravilhosa e vocês vão acompanhar de pertinho onde tudo começou, tá bom? Paulinha está aqui do meu lado, porque, Paulinha, conta pra gente quanto tempo de casa você já tem na rede de postos Sete Mares. Na rede de postos Sete Mares eu tenho 5 anos, mas eu conheço a família há 20 anos. Olha aí, gente, já é um tempo de casa maravilhoso. Lá no grupo eu também tenho 5 anos já. A Cris já está no posto, né, já está na família. Já está na rede desde quando começou, 21 anos aqui. E a Graque está aqui toda sorridente, quietinha. Ela pediu pra mim avisar vocês que ela também já tem 11 anos de rede de postos Sete Mares. Ô Cris, agora fala pro pessoal que nos acompanha, né, rede de postos é combustível de qualidade. O que mais que todos os clientes encontram por aqui? Gente, atendimento de excelência. Aonde você chega e você é bem atendido, você quer voltar, né, Mari? Com certeza. Gente, eu quero ir todo dia lá na TVC. Você quer vir todo dia aqui também, né, Mari? Com certeza. Ó, tá vendo? Onde você chega e é bem atendido e você encontra o produto que você tem necessidade, você quer voltar lá. Então venha conhecer toda a nossa rede. Em toda a nossa rede nós temos produto de qualidade e aquele atendimento de excelência, humanizado, que deixa a gente, né, feliz, à vontade. E é isso. E os nossos automóveis agradecem, porque a gente sabe que um combustível de qualidade, com preço justo, é isso que nós, Três Lagoenses, quem passa pela nossa cidade, precisa. Ô, Cris, qual que é a rede social? Como que tá o Instagram pro pessoal ir lá, comentar, curtir a nossa foto e faturar 20 litros, 20 litros de gasolina? Ah, tá. Ó, a nossa marqueteira de plantão acabou de me avisar que está a foto nos quatro, nos nossos quatro longuin, né, Instagram. Então você pode entrar no do Posto Atlantique, ou do Maré, ou do Maresias, ou do Alto Posto Sete Mares, tá? Faz lá o seu hashtag, garante 20 litros, gente, que você já vai começar o mês bom, né, Mari? Quem que não quer 20 litros, hein, no seu caranga, né? Pois é. Chega o couro, gente. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Ah, olha só, então é só curtir, comentar, hashtag eu quero e pronto, você já vai estar faturando. No final do TVC agora tem sorteio. Bom, 21 anos, você pode passar aqui no Posto Atlantique, vai ser recepcionado por esse café maravilhoso. E olha só, gente, vamos chamar a galera, a equipe, os amigos, clientes aqui também, a família, pra gente cantar aquele parabéns especial pra essa rede de postos que, olha, faz sucesso aqui em Tras Lagoas, viu? No três? Vamos. Um, dois, três. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade. Com você, Israel!